Salve Games Pantano, muito bem-vindo, estamos de volta aqui no hospital, já de cara nova, eu pintei ele inteiro, tá? Porque tava meio feio aqui a pintura, quis fazer um destaque no vídeo passado de capa ali, dessa aqui que eu coloquei e não ficou legal. Então agora a gente fez ele de cara nova, vamos continuar lá embaixo agora, vamos atender todos os pepinos que a gente por ventura ainda tenha, antes de chamar o próximo evento de pandemia, ó, aqui já tem até alguém pronto, não dá pra transferir ainda, você também projeta, não dá, cara, você que eu tô preocupadaço, velho. Tá, faz um exame físico aqui, sanguíneo. Aqui tem um já. Tá, você aqui a gente vai transferir pra cá, dá esse, tá resolvido. Nosso amigo aqui, ó, a infecção. Aí, pode tirar esse aqui já. Não passou ainda? Passou. Resolvido, então, nosso amigo Rodrigo Barbosa aqui. Aqui nossa amiga já tá tratada com nitratos. Falta esse cara aqui que tá fazendo uma ressonância aqui. Ok, cara, temos um cara só. Vamos dar uma olhada como é que a gente tá direito geral, todos os departamentos, tá? Nossa, tá crítico aqui com sete pessoas. É, eu tenho um, dois, três... Não, cara, não vou fazer, não. De dia já tava dando conta até com mais, velho. Será, cara? Vamos colocar, vai. Melhor que prevenir do que, né? Aqui, isso já deve dar uma resolvida. Já baixa! Como assim, velho? Tudo bem. Tem aqui vagas. Muitas vagas. Nossa, aqui que a gente chegou a aumentar o vídeo passado aí. Olha aqui, rapaz. Achei um probleminha. Vamos ter que mexer aqui. E aqui fazer uma coisa parecida, cara. Com o que eu fiz em outros setores, tá? Acho que foi em Neuro que a gente meio que dividiu a área lá. Vamos pegar você aqui e você pra cá. Vamos jogar você... Cara, eu acho que eu consigo colocar até os dois aqui, hein? Deixa eu tentar aqui. Consigo, rapaz. Tá, então eu deixo aqui. E aí a gente faz uma gambiarra, a lá brasileira mesmo, tá? Tipo, aqui assim, ó. Vem um, dois, três. Aqui mesmo. Vai ficar mais dois leitos. Exatamente atrás daqueles ali, ó. Certo? A gente resolve esse problema aqui, ó. Tá? Nesse cantinho aqui. Dá pra colocar aí na... Já que a gente vai meio que povoar mais. Vamos colocar aqui uns posters... Tipo, artérias... Coração aqui. Perfeito? Perfeito não, porque eu vou colocar mais um poster de veias aqui. Ó. Não, quatro posters no cantinho ali. Então a gente resolveu esse aqui que tava com o caso de... Ó. Já tá resolvido, né? Ok. Beleza. Cara, aqui a gente sabe que tá excelente. A gente nunca encheu isso aqui. Depois que eu estiquei a área pra lá. Não vamos perder ninguém hoje. É essa a meta. E eu tenho vagas em todos os setores. Então eu posso chamar o segundo... Epidemia. Bora lá. Abastecimento de água contaminado. Coloquei assumir todo mundo. Zero pacientes aqui. Deixa eu só dar uma investigada aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, doze. Mais ou menos cada um é oito por cento. Vamos lá. Vamos lá. Temos o primeiro caso aqui já. Aquele velho caso que a gente faz esses dois exames aqui. Como é já, cara? Bem-vindo. É do evento, né? É do evento. Procedimentos aqui acabaram. Esse e esse. Eu vou começar a medicar também, cara. Porque uma dessas a gente evita... É... Colapsos, né? Vamos ver se a gente consegue acabar com esse cara aqui. Seria o primeiro que vai acabar. É você aqui, ó. Você é o cara que tava comigo, né? A gente só tem que transferir você pra cá e tá resolvido. Não tem mais nada. A gente fica inteiramente exclusivo aqui agora com o evento, né? Vamos lá. Então aqui é o cara que a gente tratou. Eu tomo a modificação de dieta e pode ir embora. Oito por cento. O que eu imaginava? Cada um é oito por cento. Temos mais alguém aqui. Cara, a gente já coloca aqui reidratação. Vamos começar a medicar antes de ver o resto aqui, tá? Aqui. Já chegou também, né? No resolvido. Você, meu amigo. Beleza, ele faz o semi-físico. Esses dois sempre fazem, tá? Não importa que a gente saiba ou não o que o cara tem. Aqui. Este e este. Aqui a gente faz um desse. Cara, a gente faz um febre e PCR. Por enquanto só esses dois, tá? Vamos ver o que vai rolar aqui. Aqui. Pode ir embora. Ok. Até agora já um quarto do evento pronto. E tem 14 horas pela frente ainda, tá? E legal que é de noite, cara. Eu sempre estou pegando essas coisas de madrugada. Sempre um abaixo, né? A brincadeira. Vamos colocar algumas coisas aqui. A febre, por exemplo, está um pouco alta ali. Tá? Agora a doença de Crohn. A gente pode pegar com PCR e febre. Talvez elimine aqui o que você tem, tá? Você faz esse e esse. Tá. Aqui tem febre também. Tá. Deve ser a gastroenterite ali que ela tem, eu acho. Vamos pegar esse cara aqui. Aqui esse cara aqui. A gente pega um TC total de abdômen também. Vamos eliminando possibilidades aqui. Sempre deixa dois fazendo. Bom, aqui já matamos a charada. Antibiótico. Pode ir pra casa. Você já pode ir pra casa também. Mais uma. Se a gente der esses dois aqui, eu vou transferir você pra cá pra gente fazer a endoscopia. 41, tá bem, cara. Tá bem pra caramba. Devemos bastante sorte aqui. Código azul pra esses caras. Sempre, cara. Exame físico, monitoramento cardíaco e o SG aqui. Tá. Tá. Esse cara aqui, PCR, já não deu nada. Vai fazer a toma de abdômen. E esse aqui, ó. Este e este. Tá. Bora lá. Seis da manhã. Tem mais um cara aqui mais ou menos pronto. Esse e esse. Colapso, mas não é do evento, tá. Esse brilha beta, esse que faz a anjo. Que a gente não tinha aqui ainda feito. Se não fosse ela, a gente tinha só uma folha aqui de... Aqui. Um, dois, três, quatro, tá. Que chega pra nós aí. Feito. Mais um cara aqui tá pronto. Um, dois... O repouso não precisa receitar, né? Só no hospital ainda. Mais um colapso. O cara aqui do... A gente já tinha achado alguns sintomas dele aqui. Não, 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 não. O interno é o cara. Vou ficar com ele aqui, cara. Três salas críticas essa noite, tá. Mas é evento, cara. Eu esqueço. Agora há pouco não tinha essas coisas aí, né. Ontem acho que não tinha essas coisas, né. Tá. Esse cara aqui, cara. Vai fazer esses três. Não, essa última aqui. Eu insisto no SG, tá. Acho que é muito grave nesses casos aqui. Tá, esse aqui agora. A gente vai ter que fazer o mesmo aqui pros dois casos. Bom, são várias opções aqui que a gente tem nesse caso aqui. Mas aqui já tá resolvido, então. Bora lá. Temos aqui. PCR e febre pra fazer. Do denito e tem que colocar na enfermaria pra colocar os inibidores próton aqui. E pode sair daqui. Já vai aumentar ali que ela receber aquela medicação. Já vai subir de 41 pra 49, tá. O C. Não achou nada. Esse que é provável que você tenha esse aqui, ó. A gente vai pegar ele com esse cara aqui. E a toma de abdômen também pra você, tá. Basicamente, tá seguindo uma regra. Todos os atendimentos que a gente fez aí agora, né. 8 da manhã, hora das altas. Lembrando que hoje é um dia que a gente tem menos pacientes, né. Mas eu chamei o evento. Hoje são só 88. Tá. Aqui nós temos 1, 2. Esse cara nem tinha sido atendido ainda. O cara tem que sentir uma pulsante. Vamos reidratando o cara. Vamos evitar colapsos, né. Mais um que vai pra enfermaria. Vamos medicar aqui. E fazer uma anjo. Não podemos perder esses caras aí. Beta pra você aqui. Transfere pra cardio. Esse e esse, tá. Você aqui. Tá fazendo bonitinho tudo que a gente mandou também. Perfeito, cara. Então temos aqui. Um parecer. 1, 2, 3. E aqui. Também temos um parecer. 1, 2, 3 também. Mais dois que já vai ficar pronto aqui. Aqui revelou. Joga isso pra cá. Joga isso pra cá. Você aqui. Tá aguardando. Faz um desse aqui também, vai. Você. Pode mandar pra casa. Você. Pode mandar pra casa. 66%. Dois terços do evento. Concluídos e faltam 10 horas ainda, cara. Mais uma aqui. É só transferir. Não. Você não pode ser transferido. Nossa, cara. Tudo bem. Você vai ter que só... Vamos pegar você aqui. Porque eu vou transferir você pra neuro. Colocar na enfermaria. Vai receber. Tudo que você precisa aqui. Pode tirar esse cara aqui. Aqui mais um cara. Também a gente vai ter que ficar com ele. Pra que seja feito um raio-x aqui. 1, 2. Tira isso. Perfeito, cara. Não dá ainda. Tá, cara. Aqui faz um desse aqui. Pra gente tentar ver o que falta ali de sintoma. Faltam 3 caras pra gente reduzir aqui pra chegar a uma folha. Tá, aqui já foi, cara. Falta só a cirurgia. Tá bem tranquilo pra você. Tá. Faz esse depois. Faz um desse. Tá, esse cara aqui deve ser a quarta cirurgia. Né. Aqui revelou um sintoma. Antibióticos pra você. Que você transfere pra cá. Esse e tá resolvido você. Ainda é um de dois. 66% ainda. 75%. Aqui você tá resolvido. É quase. Você também já tá resolvido aqui com isso. Mais um aqui. Pode mandar embora. Agora, uma folha aqui. 75%. Você, a gente faz um desse aqui. Tá fora de perigo já, tá? Pode tirar daqui também. Já não é caso só do evento. Já são outras coisas que eu vou tendo aqui. Aqui, ela já tem tudo aqui, basicamente. Vamos descibilar. Dar um combo de remédio aqui. Vamos ver pressão. Esses dois aqui, ó. Importante pra você, tá? Tá. Funcionário, eu já larguei mão. Faz tempinho. Tá. Você tá internado. Né, ó. Então, a gente não vai conseguir se livrar de você. Vamos jogar lá pra cima. E tirar daqui, ó. Tá. Resolvido, mas já tá 83%. É um caso concluído, né? Faltam duas pessoas, cara. Tá sendo, né, 8% mais ou menos cada um. 91%. Mais um aí do evento. Quer ver? Se você é Hunter. Ele tá aguardando esse exame aqui, ó. A gente pode fazer esse. Pra ele também. Vamos colocar um código azul pra que ele fique na frente dos outros. Sete horas pra acabar. Tá bem tranquilo. Aqui, a gente já tratou você. Não tem o que fazer, só que você tá internado. Não vai sair agora daqui. Então, também já vai reduzindo mais ainda. Nosso fluxo aqui de pessoas. Tá aqui. Contusão no pé. Pomada anestésica. Pode tirar daqui. Ah. Tá. Aqui também já tá tudo tranquilo. Aqui o cara do evento, ó. Temos um caso mais grave aqui. Cara, que não deu nada lá. Então, ressonância em você. A ressonância pode pegar... Trauma no pescoço, tá? A oximetria a gente já pegou. Esses dois aqui, ó. É o que a gente pode fazer pra tentar achar o que falta. Aqui 4 e 5 já, hein? Lembrando que ontem a gente perdeu o paciente. Então, hoje, se a gente não perder, vai ser o primeiro dia sem ainda, né? Cara, aqui já fez a cardiograma. Ó, você fez cirurgia. Faz o exame físico de volta. Ó, exame neurológico e escuta dorástica. Faz esses três aqui. Vamos tentar achar o que você tem de pulsante ainda, que esse que é o problema aqui. Acabamos o evento. Então, aqui já vai dar mais uma coisa concluída, tá? Vamos tirar a print de tela aqui. Vai, vai. Ah, o segundo, esquece. Achei que era o terceiro. Tô bem, hein? Tá aqui, ó. Agora que ele deu... A gente já tinha medicado o cara, né? Por isso que ele... Acabou aqui antes. Chegou mais um cara. Um, dois, três, tá? Cara, não deu nada lá. Impressão já foi feito. Coleta de sangue. Vamos lá esses dois aqui. Cara, só... Já foi feito o controlamento cardíaco. Eu fiz ECG duas vezes, cara. Sei não, né? Chegando mais um. Exame físico e neuro aqui. Aqui, desmaio. A gente matou a charada de uma delas. Vai ser resolvida sem o paciente aí, então. E aqui... Tá, ressonância. Não achou nada. Vamos fazer um ECG, teu, exame físico. Esse aqui. Mais um colapso rolando. Decibrila. Beta, antitérmico, analgésico, orientações. Tudo bonitinho aqui. Você pode ir embora. Cara, você não achou o que tem aqui, cara. E dá-lhe fazer o exame de sua mulher aqui, cara. Não deu pressão aqui de novo. Você tá disponível sempre, cara? Todas essas coisas que a gente vai fazendo. Mais um colapso. Ah, cara. Você não precisava fazer TI, cara. A gente já tinha descoberto o sintoma. Que sacanagem, velho. Sacanagem demais isso. Isso aqui é ECG geral. Tá. Tem dois casos graves aqui. Três, na verdade, né? Ainda que a gente tem que tratar. Muito complicado aqui. Minha vida nesse momento pra tentar fechar hoje aqui sem nada de problemas. Tá, você a gente pode colocar pra cá. Não tem sintoma pulsante. Pode sair daqui. Um pepino a menos. Procedimentos aqui acabaram. Caramba, cara. A gente já fez exame físico várias vezes. Ó, tá entrando em colapso justamente ela. Tá, nós vamos fazer um diferencial aqui. A segunda insuficiência cardíaca dela. Eu não sei o que pode ser, cara. O ECG não deu, ó. A gente já fez aqui, ó. Dois, o tramento e o ECG. Esse cara exame de sangue já deu nada aqui, ó. Vamos fazer aqui, vai. Todos os anos que tiver aqui, vamos fazer. Também tem um código azul em você aqui, porque a próxima você vai pro vinagre. Tá, aqui a gente resolveu, só que foi parar na CTI, né? Gastamos uma CTI de besteira. Você aqui já foi pra cirurgia, não tem nada pulsante. Aqui ainda tem pulsante e tá fazendo algumas coisas. Tá resolvendo aqui, tá? Deixa eu dar mais um aqui. Esse é um caso leve. Né? Esse é um caso bem tranquilo. Opa! Opa! Modificação de dieta. Não é esse o problema. Mais um colapso. Mais um fast aqui também. Aqui o cara tá resolvido. Opa! Tem uma civilização de emergência pra fazer. Aqui. Mais uma cirurgia, a gente achou aqui. Ela foi pra cirurgia. Era o último sintoma dela, tá resolvida. E era um caso grave, cara. Aqui também já tá tranquilo. Esse cara aqui tá fazendo isso aqui. Tá. Tá melhorando, cara. Ainda há esperança de acabar o dia sem perder ninguém. Aqui foi. A gente vai transferir você pra cirurgia geral, que é o caso aqui. Tá resolvido. Vamos acompanhar só o cara no pescoço aqui. Não, já não tem mais sintomas aqui. A gente achou. Era sepsis, coisa de sangue, a gente achou. O fast não vai achar nada, tá? Então tá resolvido aqui. Muito bem. De dia a gente não vai ter muitas salas. Deixa eu deixar lá dois aqui, ó. Tem uma sala crítica. Mas acho que até o final do dia não vou arriscar não, hein, cara. Cinco leitos UTI usados. Nossa. Ortopedia tá zeradasca. Cardio, que a gente precisou de aumentar. Observação tem um... Cara, tá beleza. Tá bem de boa. Já zerou o crítico aqui. O crítico vai ficar nem na farmácia hoje, cara. Meu Deus do céu. Um milagre extremo vai acontecer hoje. Vamos acelerar aqui na terceira velocidade. Acho que a gente pode fazer aqui hoje a capa, né? A capa bonitinha aqui, ó. De cima. Tá? Falta alguns detalhes de telhado aqui ainda pra gente fazer. É que eu fico... Não sei se faço, faço, não faço. Ah, crítico. Acabei de ver, não tinha nada, cara. Agora a farmácia. Deixa eu só ver. Pausa. Qual sala tá crítica aí? Não, como assim, cara? Aqui? Cara, vamos ver o que que é. Cirurgia geral. Será que é aqui? Eu tinha dois, um média. Não, não confere muito isso aqui, não, tá? Vamos pegar você aqui. Tá. Um único caso que a gente tem ali. Tá, a grana segue muito boa. A gente gastou 25 mil hoje. E tá positivo. Dá pra gastar bem mais aí. Mais um colapso aqui. Tá, vamos fazer... Peraí, você vai mudar de setor. Queimadura. Primeira coisa. Aqui, queimadura. Exame físico, vestido em febre, monitoramento cardíaco e oxometria. Esses casos aqui, sempre é comum. Nesses casos aí. Mais um. Falta de tratamento, cara. Tá. Meu Deus do céu, quanta coisa, cara. Tá. Então, você tá aqui. Aqui, ó. Travado aqui, ó. Aqui foi tudo. E faz o monitoramento cardíaco, por favor. Aqui a gente tem mais coisa pra fazer. Bora lá. Procedimentos aqui. Ó, para aí. Segura aí. Aqui, cara. A gente tem sinal pulsante, mas tem muita coisa aqui, tá? Ó. Tá errado isso aqui, cara. Então faz um anjo aqui já. Você é mesmo aqui, né? É o Beta que tava pegando aqui. Ok. Ah, não se incomodamos mais com... Foi essa época que eu me incomodava com isso. Treinamento concluído. Nossa, eu não fiz ninguém do dia, cara. Eu tava... Esqueci, esqueci, esqueci. Aqui. Tem que transferir você lá pro setor certo agora. Pra te dar isso aqui. Que é o que falta. Tá? Já estamos quase tirando você daqui. Aqui tá fazendo exames. Aqui não tão dando remédio ainda. E aqui também não. Meia noite. Acabando o dia 50. Ah, já vai normalizar. A gente já vai esticar o número de pacientes hoje. Então, dessa forma, a gente encerra o dia 50. Mais um episódio com chave de ouro. Muito obrigado a todos que assistiram. Dúvidas, críticas, acessões, deixem nos comentários. Que amanhã estamos de volta. Até. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.